E pela primeira vez, o ex-vereador Jairinho e Monique Medeiros, acusados pela morte e tortura do menino Henri Borel, de 4 anos de idade, foram ouvidos na audiência de instrução e julgamento do caso. O repórter Marcos Sadoc acompanhou desde cedo. Veja agora na reportagem. Antes da audiência, a juiz Elisabeth Louro anunciou que a imprensa não poderia registrar o interrogatório de Jairinho a pedido da defesa do ex-vereador, que alegou o direito de imagem. Eu vou pedir para o pessoal da imprensa, por favor, se retirem apenas durante o interrogatório do Jair. A audiência começou às 11h20 da manhã, após quase duas horas de atraso. Jairinho disse que não falaria. Alegou ainda que faltam diligências a serem cumpridas, como imagens de câmeras de segurança, laudos de peritos e o exame de raio-x de Henri no hospital. Ele também disse que nunca encostou em um fio de cabelo de Henri e que a vida dele acabou depois da prisão. Em seguida, foi a vez do interrogatório de Monique Medeiros. Ela pediu para contar a história dela. Eu e o Henri fomos um parceiro do outro o tempo inteiro, desde quando ele nasceu. Ele era a minha companhia e eu era a companhia do meu filho. E ele era muito meu amigo, muito meu amiguinho. Muito bom para mim, muito amoroso, muito carinhoso. Falava que eu estava linda o tempo inteiro. E lembrou como conheceu o Jairinho. Ele resolveu tentar se aproximar de mim para conseguir votos, porque a minha escola também era polo de eleição. E ele perguntou o que ele poderia fazer, como ele podia se aproximar da comunidade, dos responsáveis. Esses contatos eram o que? Por WhatsApp? Não, tudo por Instagram. A Monique agora, a gente está assistindo aqui, ela está contando uma história, um romance, contando uma história da vida dela, de casamento, de professora, de vida. Mas não fala o que aconteceu naquela madrugada, que é que todo mundo quer saber, o Brasil inteiro quer saber. Eu, como pai, eu acho que eu tenho o direito de saber. Leniel, por sua vez, defendeu que o casal vá a júri popular. Que eu desejo, que todo mundo aqui deseja, que o Brasil deseja a júri popular, tá? Que seja júri popular e que o povo julgue esse caso. E que a pena seja máxima e proporcional à brutalidade do assassinato que cometeram com o meu filho. Do lado de fora do tribunal, mães e pais de vítimas de violência fizeram uma manifestação pedindo o júri popular. Júri popular, já! Júri popular, já! Bom, e a audiência ainda continua no Tribunal de Justiça aqui do Rio. E é pra lá que a gente vai agora ao vivo saber, com o repórter Fernando Davi, as últimas informações. Oi, Fernando, boa noite pra você. Pois é, Esmin, boa noite pra você, boa noite a todos. Já dura mais de sete horas o interrogatório da Monique Medeiros. A gente fala aqui dos corredores do Tribunal de Justiça, porque a juíza, apesar de autorizar gravações, não autoriza que os repórteres façam participações ao vivo de dentro da sala de audiências. Nesse momento, a Monique responde a perguntas do Ministério Público. Ela passou a maior parte do tempo, como a gente viu aí na matéria do SADOC, descrevendo a rotina do casal, descreveu o Jairinho como um sujeito muito agressivo, muito ciumento também. E depois disse que, após o crime, passou a ser manipulada pelos advogados do Jairinho e, no presídio, ameaçada por pessoas supostamente ligadas à família do ex-vereador. Quando terminar o interrogatório da Monique, a juíza Elisabeth Louro decide se Monique e Jairinho devem ir à júri popular, se esse processo vai para outra instância, ou ainda se os dois são absolvidos. A gente lembra que, ao longo desse processo, em três audiências foram ouvidas 11 testemunhas de acusação e 14 de defesa, audiências que começaram no mês de outubro. A Monique e o Jairinho respondem por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação à testemunha. Se eles forem condenados, podem pegar até 30 anos de prisão. Yasmin.